Fala moçada, estamos aqui agora onde era a garagem da aviação araguarina aqui em Aragarsas. Aqui por muito tempo foi base para todos os ônibus da aviação araguarina, também a rotas, né? Na época ainda Nacional Express, que faz a linha Barra do Garças, Mato Grosso, São Paulo. Para quem não sabe, os ônibus da rota ficavam aqui junto com a da aviação araguarina, também a andorinha e a aviação São Luís de Três Lagoas. Ainda é possível saber onde era o escritório, né? Totalmente acabado. Tá aí moçada. Por muito tempo aqui funcionou como garagem da araguarina, né? Que até chegar a falir. Esse espaço aqui que vocês veem, aqui ficavam os ônibus quando iam se lavar. Ali, logo mais à frente, você acompanha que era o local onde todos os ônibus eram abastecidos. Abastecidos, de novo, novamente. É um espaço muito grande, né? Tá ainda ali, ó. Parada de ônibus, araguarina, né? Para Bom Jardim. Ainda temos aqui uma placa. Vamos ver se ainda dá de se ver. Se tá aproximar aqui, ali. Parada de ônibus, araguarina para Bom Jardim. Ali era dormitórios, né? Dos funcionários. Como eu disse, que era o local onde abastecia os ônibus. A aviação araguarina foi uma grande empresa, né? Principalmente no eixo Goiânia, a Brasília, por muitos anos. Para quem não sabe, essa garagem fica próximo ao terminal rodoviário de Guidiara Garças. Já bem próximo da entrada de Barra do Garças, ali no Mato Grosso. E aí, a placa, vamos ver para vocês.